Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar A boa noite quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É só de praça arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Calino Fortaleza Eu quero ouvir só você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Só você Fortaleza Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é Marinho pra você Olha só Falei quem não chapava, chapê Falei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beber Falei que beber Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Essa minha história dava um livro É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Vai que beber É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beber Vai que beber Era pra ser um gole Eu me afoguei Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre E essa falta de carinho Você não suporta Vê uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez foi volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez foi volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez foi volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a mais notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez foi volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Sujar você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida E aí Não sei Não sei Não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do bairro Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia Dentro do errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia Dentro do errado e sem as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se abundando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia Dentro do errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia Dentro do errado e sinta as saudades Aqui do meu quarto Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar E ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais colinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu foco ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa da patroa Você tem que aceitar Elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu foco ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa da patroa Ele é sua patroa E levou o jogo Ela vai virar E levantou Não quer mais colinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar, mas ela não se livrou Comigo sem condição, você deu a missão, e ela cumpriu uma boa Sem perceber, ela virou o jogo e hoje é sua patroa Você tem que aceitar, que elas vieram pra brigar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas, são a festa das patroas Você tem que aceitar, que elas vieram pra brigar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas, são a festa das patroas Sucesso meus amigos Zé Neto e Cristiano! A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos fóruns e me desmanchando aos poucos Dói-me ela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia ou não beberia ou não beberia? Esse suporco tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos. Dói vem ela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você me segue beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você me segue beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é pra desabir. Agora meu doutor Glauber Carvalho, Carvalho do Bairro Cursos de Campina Grato. Carvalho. Sucesso! 29 de agosto, tem boteco Recife! Leve seus óculos escuros, bebê! Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Se tem outro em meu lugar, já tem o meu perdão. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Se tem outro em meu lugar, já tem o meu perdão. Se tem outro em meu lugar, já tem o meu perdão. Se tem outro em meu perdão. Se tem outro em minha vida, já tem o meu perdão. Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia das chaves Se você já me deu a cópia das chaves Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem cala e crochê Até o final, eu e você É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Henrique e Juliano! A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente acaba, amor Bota minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente acaba, amor Bota minha sede de fazer, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor E agora diz que ama e que vai doer agora Agora vê se a frente acaba, amor Bota minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor E agora diz que ama e que vai doer agora Eu não vou Agora vê se a frente acaba, amor Bota minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente acaba, amor Bota minha sede de fazer, amor Obrigado, Goiânia! Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu E já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Olha o que eu parecia Simples Preciso de um copo, cigarro de gato Queria também Era aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Vai dizendo cada eu te amo pra quem não desvia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, 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 ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dando cada eu te amo pra quem não desvia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Obrigada Coração já naqueles dias Inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Preciso de um copo, cigarro picado Queria também ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Tudo ok Resistindo aquele tempo que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração E me deixa pro final Eu vou te chamar da forma Eu não sei o qual é? A sala de espera do seu coração Eu vou te chamar de espera do seu coração Eu amo você Eu vou te chamar de espera do seu coração A quem queres me engaçar, te reciclar sobre a minha pele Nos queres, um capricho tuyo esta vez Um antojo um ciclo também Tu saliva te merecerá Eu judei a dizer que tudo é mais bem Dizem que não me enamoré Fui tua vida com Deus, eu te mereço ao amor Tantas noites esperé de esta historia a um novo lugar E por mais que imagine, me despierta a realidade Me queres manipular como se fuera de papel A quem queres me engaçar, te reciclar sobre a minha pele Nos queres, um capricho tuyo esta vez Um antojo um ciclo também Eu judei a dizer que tudo é mais bem Dizem que não me enamoré Fui tua amiga esconderia Sem direito ao amor Um antojo um ciclo também Eu judei a dizer que tudo é mais bem Dizem que não me enamoré Fui tua amiga esconderia Se endereça ao amor Se endereça ao amor Se endereça ao amor Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo, distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando o futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Não será que quer mesmo jogar Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo, distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando um futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Doar quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Lá dentro do seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio Pensa no negócio Que dói meu povo Móltava um bye bye Depois do I love you Meu filho Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que esse é o momento O papo é grande demais Não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim Vem caldo as caldas Vem junto comigo, vem Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo O corpo nunca mais vai ser meu Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja Sentado na mesa Endotou encontro outra boca Vou te beijar Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Pro que nós dois sabemos Que tanto sofrimento é perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto Amor, amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Pro que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha E se torna ilha Acordei mais uma vez E apagado Por um impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu todo o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas de tanto a sua ligação Percebida Vem, 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 vem Mota coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Não há por dois, só me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Não há por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente volta, eu não gosto de correr atrás do prejuízo Só ficou o resto do meu peito na minha boca Você deu o quadro e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas me dando pra sua ligação perdida Eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Não há por dois, só me dá prejuízo Alô, está em cima Chego apaixonado e saio arrependido Não há por dois, só me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Não há por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eita coisa boa, meu irmão No rancho fundo, bem pra lá No fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre e moreno Que de noite no sereno Espera a luta no terreiro Tendo um cigarro O companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua Por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoredos Já não contam Mais segredos E a última Paneira Já morreu Na portilheira Os passarinhos Hibernaram-se Nos ninhos De tão triste Essa tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porquê Só por causa Do moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De saber Se Deus Se Deus soubesse Se Deus soubesse Da tristeza Lá da serra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era O cantor Da primavera E que vez Do rancho Fundo O céu Melhor Que tem No mundo Se o aflor Desabrocha E o sol Queima A montanha Vai gelando Lembra O cheio Da morena Da morena Essa é aquela música Que o pai E o filho Não vê Nessa casa Tem Duas pessoas Enganadas Uma que não Sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na distância Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela J.R. Brintas Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Olha que como eu vou Falar pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Música Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse um beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo O que teoricamente tinha de ser Apenas um observador Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse um beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha de ser Apenas um observador Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói matador de baratas E depois de tudo E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Vem comigo assim Vem comigo assim Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu carro Louvar um coração Louvar um coração é caso sério Sua sentença é viver mesmo Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Então larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Você Da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Cozinha lá em cima e ver Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados E é feio desse pecado Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados E é feio desse pecado É bandido esse meu coração É eterno Trisioneiro da paixão Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Sem da satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados E é feio desse pecado Não quero advogar Quero regime fechado com você, amor E é feio desse meu coração E é feio desse meu coração E é feio desse meu coração Etero prisioneiro da paixão Quem souber canta junto pra ficar bonito Amor não é segredo entre a gente E o meu coração E o meu técnico E o meu técnico é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de conhecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de conhecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de conhecer Ainda não me chame de ver Ainda não chame de bebê, porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Faz barulho aí, seu velado do que eu vou Boa noite, gente! Bora, bebê! Alô, Gaia, não! Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora! Vem, Goiânia! Para meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreador, cheio, cheio, figiado Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreador, cheio, cheio, figiado Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreador, cheio, cheio, figiado Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreador, cheio, figiado Câmbio do coração, não! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Valeu! Bora, bebê! Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim E mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses Um olha pro outro E aí, pois é Quero vir, quero vir! Comigo assim, vem! Dez, vinte E um dia E vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde? E joga a mão no céu Que eu quero vir! E eu vou te estar O que é, boyada? Te esperando Vou me importar de jeito nenhum Vou ligar de chamar pra sair E aí, por que você não quer vir? E aí, por que você não quer vir? E aí, por que você não quer vir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente é assim, temos tanta coisinha como eu, você tem maquininha E pra você não sou mais ou assim, é o nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia, eu vou subir azul bem E no azul do céu, vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em linhas digitais, já tenho pouco de você, eu sigo o seu cinto Você tem a forma exata pra me prender em você Vem, eu vou subir azul bem pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu Lembra as suas lindas que eu sou o cinto Flutuando Em linhas digitais, já tenho pouco de você, eu sigo o seu cinto Assim nunca vou te perder, é incondicional Você tem a forma exata pra me prender em você É incondicional Você tem a forma exata pra me prender em você Eu posso tanto de você Mas isso tudo me dá, frio na barriga é demais Longe de casa e dos meus, só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Sem ninguém Até eu sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Só me ganhando olhar no jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedir, tu vem Dá-me, dá-na, vou logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me vejo com a boca de hortelã Escreve, mas o som fica tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho Sabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então pensa Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho Sabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então pensa Nem ninguém Até eu sei que cê me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar, no jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar, cê vem Sei que sempre que eu pedi tu vem Dá-me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me vejo com a boca de hortelã Escreve, mas o som fica tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho Sabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho Sabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem o cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Eimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço, prometi E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um corre, eu me apurei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um corre, eu me apurei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Eimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço, prometi E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um corre, eu me apurei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez É pra cada vez Era pra ser um corre, eu me apurei Vai que beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um corre, eu me apurei Não diga dessa água, nunca beberes Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes Vai que beberes Não diga dessa água, nunca beberes Não diga dessa água, nunca beberes Não diga dessa água, nunca beberes Seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Ô, Silveira Que eu tenho desde Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Coração Não tá mais acertando Só metade Você não te ama É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vem É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra É uma ciumeira 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 Por demonstrar Esse amor Puxa a mão Lá Alô 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 Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso O que cê tá falando aí, eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto, e aí basta muito lotado Eu já estive em seu lugar, cê vê o que cê tá passando Começo que prefiro aqui, tô enxergando O que você quer dizer, eu não tô conseguindo te ouvir É porque você quer dizer, eu não tô conseguindo te ouvir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí